Madri Supermercados, ofertas incríveis para cliente VIP. Entre no site, se cadastre e confira as ofertas. Suco natural ano, laranja, resfriado, ambiente 1,5 litro, R$ 15,99 por R$ 10,90. Mortadela será defumada de R$ 18,99 por R$ 16,99 o quilo. Peito de frango com osso resfriado de R$ 9,99 por R$ 7,99 o quilo. Contra filé bovino, tanto faz peça, pedaço, bife, de R$ 45,00 por R$ 39,90 o quilo. Filé mignon de R$ 52,90 por R$ 49,90 o quilo. Ovos modelo extra branco com 20 unidades de R$ 10,69 por R$ 6,99. Cebola especial de R$ 6,99 por R$ 3,99 o quilo. Batata premium de R$ 5,99 por R$ 2,99 o quilo. Maçã turma da Mônica de R$ 9,99 por R$ 6,49 o quilo. E você tem que ser cliente VIP, vai no site ou no aplicativo e se cadastra. Você pode comprar WhatsApp, delivery ou pelo site também delivery. E no site tem o sistema pick-up. Você compra e retira no estacionamento da Loja Henópolis com toda a segurança. A Madrid Supermercados impecável nos produtos e no preço para você.